Me ajuda aí pra ficar lindo, porque meu vício é você! Eita, bagaceira! Boneca de trapo, pedaço da vida Que vive perdida no mundo a rolar Farrapo de gente, que é inconsciente Coloca só no prazer, vive para pecar Boneca, eu te quero com todo pecado Com todos os vícios, com tudo, afinal Eu quero esse corpo que a praia me deseja Embora ele seja prenúncio do mal Boneca noturna, que gosta da lua Que é fã das estrelas, que adora o mar Que sai pela noite, amanhece na rua E há muito não sabe o que é luz solar Boneca vadia de manhã de vícios Eu quero pra mim, seu amor só porque Aceito seus erros, pecados e vícios Pois na minha vida, meu vício é você Boneca de trapo, pedaço da vida Que vive perdida no mundo a rolar Farrapo de gente, que é inconsciente Peca só por prazer, vive para pecar Boneca, eu te quero com todo pecado Com todos os vícios, com tudo, afinal Eu quero esse corpo que a plebe deseja Embora ele seja prenúncio do mal Boneca noturna, que gosta da lua Que é fã das estrelas, que adora o mar Que sai pela noite, amanhece na rua E há muito não sabe o que é luz solar Boneca vadia de manhã de vícios Eu quero pra mim, seu amor só porque Aceito seus erros, pecados e vícios Pois na minha vida, meu vício é você Boneca de trapo Muito obrigada